Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, qual a horário que você esteja vendo os nossos vídeos esta paisagem tão linda que você vê aqui no município de Aracruz, a foz do rio Riacho aqui encontro com os mares, olha só o Oceano Atlântico, ali a Porto Céu e nós estamos aqui para dar um pouquinho do nosso tempo para o nosso meio ambiente por aqui você já pode ver que tem algumas latas jogadas, alguma coisa agarrada aqui por essas pedras aqui nós iremos levar aquilo que não for orgânico e eu só tenho quatro sacos aqui, aí quando eu encher, aí eu retorno pode ver que tem muita coisa aqui lançada, que são lixos que vão levar muitos anos para se decompor na natureza tá bom? E vamos fazer esse trabalho aqui e você que gosta desse tipo de vídeo vai nos dar o prazer de seguir os nossos canais que nós temos no YouTube que nós vamos deixar na descrição aí canal de receitas de sabão, de mensagens diárias e muito mais, esse aqui dedicado ao nosso projeto aqui voltado para a natureza ecobrasil, ecoplaneta, olha só quanto bicho lançado aqui e nós vamos colocar nossas luvinhas aqui e vamos praticar o que é bom vamos lá então pessoal então pessoal tá vindo bem para a natureza tá vindo bem para a natureza tá vindo bem tá vindo bem tá vindo bem tá tá Amém. 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 Bem cuidado. Amém. 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 Vamos aí mostrando para vocês. Vamos lá. 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 Amém. 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 Muito, muito, muito. E o tempo está querendo vir uma chuva. E a chuva está vindo ali, olha. Está vindo chuva e talvez não vai dar tempo nem de a gente chegar em casa sem tomar essa chuva. Estou há poucos minutos na minha casa, mas acho que não vai dar tempo. Porque ela está vindo ali. Então vamos lá. Muito obrigado aí por estar conosco. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aquele gostei todo especial. Tá bom, pessoal? E minha pequena parcela de contribuição de hoje é essa aqui. Eu vou catar aqui esse bichinho aí, olha. Que Deus abençoe a todos. Tchau.